E aí, galera? Então, a gente está aqui para mais uma aula de filosofia, ok? Nós já chegamos aqui, nós já estamos no volume 2, ok? Na unidade 3, tema 2, ok? No tema 2, nós vamos falar, comentar e dialogar sobre os modos de produção capitalista e socialista. Algo bem atual e que a gente vive bastante, ok? Então, vamos lá. Então, vocês já se perguntaram o que seria modo de produção? Já tentaram pensar ou já ouviram falar sobre essa palavra? Pensem aí de onde vocês estiverem assistindo esse vídeo, para que a gente possa abstrair um pouco e entender melhor o conteúdo. Antes de falar e explicar o que seria o modo de produção, nós vamos aqui fazer um relato e falar um pouco da biografia desse filósofo tão importante e que se preocupou em conceituar, significar e estudar sobre as questões do modo de produção, sobre as classes sociais, enfim. Tudo que a gente vai ver e vai comentar na aula de hoje. Karl Marx. Eu acredito que vocês já devem ter escutado ou já devem ter lido em algum livro, enfim. Ele é bem famoso e bem polêmico, né? Ele se dedicou a estudar e a interpretar as condições materiais, as questões econômicas, de existência na formação das sociedades, analisando as bases de produção capitalista. Ou seja, ele foi a fundo e se preocupou com as questões do homem, do trabalhador, como ele intitula lá de proletariado. E aí ele juntou essas questões também e juntou e analisou as bases de produção capitalista, como o capitalismo e como as empresas e as indústrias elas produziam, né? Ele foi um filósofo, ele é alemão e ele ficou muito famoso, não só pelas suas ideias, mas também com o livro Manifesto do Partido Comunista. Mas dentre eles, esse livro também tem o Capital, enfim, tem outros livros, né? Quando a gente vai falar de Karl Marx e essas questões, pode ser que eu também cite um grande amigo dele, que é o Engels, que também ajudou ele a escrever os outros livros e também ajudou ele a formular as ideias de Marx, enfim, com relação ao capitalismo, com relação aos meios de produção. Então, vamos continuar. Segundo Marx, a produção de bens resulta em relações que os homens estabelecem entre si no processo de produção. Ou seja, para o Marx, na hora que a indústria está ali produzindo o bem, o bem, seja uma garrafa, seja uma caneta, seja um celular, ele vai, essa produção, ela vai resultar das relações que os homens estabelecem entre si, seja ploretário com ploretário, seja ploretário com burguês, que aí quando eu falar de burguês aqui, vocês imaginem o dono da fábrica, enfim, a pessoa que vai deter o poder ali naquele momento. Ou seja, então, mais uma vez, essa produção de bens, a produção lá do material, ela vai ser resultado das relações entre os homens, entre si, que aí quando a gente fala de relações entre os homens e entre si, a gente pode falar de ploretário com burguês, de ploretário com ploretariado, enfim. Ok? Essas seriam as relações, algumas das relações. O autor descreveu essa relação com luta de classes, certo? Vocês também já devem ter ouvido falar da luta de classes. Então, a relação que ele fala aqui, a relação principal dessa produção de bens, a relação que vai resultar a produção desse bem, é a relação entre ploretariado e burguês, ok? Que ele vai intitular de luta de classes. Por que, cara, a luta de classes? Porque o ploretariado, pois os proprietários dos meios de produção, exploravam o trabalho daqueles que não têm outra posse, a não ser justamente a sua força de trabalho. Ficou confuso, não é? Mas eu vou deixar bem claro para que vocês não confundam mais essa questão. A luta de classes seria o quê? A constante disputa, a constante discussão entre proletariado e burguês. Mas, Carol, por que eles ficam nessa luta, nessa constância? Porque o proprietário do meio de produção, ou seja, o dono da indústria, o dono da fábrica, ele sempre vai explorar o trabalhador. A ideia que o Marx tinha é de que sempre o dono da indústria, ou o burguês, como ele chama, sempre vai explorar o trabalhador, sempre vai explorar o ploretariado. Por quê? O único poder, a única força que o ploretário tem é a força de trabalho. Diferente do proprietário, que ele vai ter o poder, ele vai deter os meios de produção. Já o ploretário não, a única coisa que ele tem para oferecer é a força de trabalho. Então, sempre vai haver essa exploração, sempre vai acontecer essa exploração entre o proprietário e o trabalhador. Então, mais uma vez, essa luta de classe que o autor descreve, sempre vai ocorrer entre o proprietário, que vai deter o meio de produção, ou seja, quando eu falo de meio de produção aqui, eu falo de fábrica, falo de indústria, e o trabalhador. Essa luta vai ser sempre o proprietário e o trabalhador. E o trabalhador, a única coisa que ele vai poder oferecer é a sua força de trabalho. Mas, Carol, o que é essa força de trabalho? O que seria isso que o trabalhador vai poder oferecer para o proprietário? Mas, antes de falar sobre a força de trabalho, explicar para vocês o que seria isso, vamos ver o que seria o modo de produção, que foi a pergunta-chave que eu fiz lá no início da aula. O modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz, utiliza e distribui seus bens e serviços. Ou seja, como a sociedade vai fazer e vai construir os seus bens e os seus serviços. O modo de produção, vocês viram lá no começo, pode ser socialista, pode ser capitalista. Durante o nosso tempo, a gente teve o artesanato, é o modo de produção. Enfim, vocês vão ver com o decorrer da aula que existem vários tipos e vários modos de produção. Para que bens e serviços sejam produzidos, são necessários trabalho, matéria-prima e instrumentos de produção. Ou seja, esses três fatores. Para que a gente possa construir os bens e os serviços, são produzidos, para que eles sejam produzidos, são necessários trabalho, matéria-prima e instrumentos de produção. E aí, a apostila de vocês, traz exatamente a explicação do que é o trabalho, do que é a matéria-prima e do que é o instrumento de produção. Vamos ver aqui, juntos, o que seria o trabalho. Lá na página 69, vocês podem encontrar resquícios e partes desse texto, ok? Atividade cujo fim é utilizar as coisas naturais ou modificar o ambiente e satisfazer as necessidades humanas. Trata-se da dependência do homem em relação à natureza. Segundo Marx, os homens começaram a distinguir-se dos animais quando começaram a produzir seus próprios meios de substância, progresso este condicionado pela organização física humana. Produzindo seus meios de subsistência, os homens produzem diretamente sua própria vida material. Ou seja, o trabalho seria a forma como o ser humano modifica o seu meio ambiente e ele vai satisfazer as necessidades. Ele vai usar o trabalho para satisfazer as suas necessidades. E aí, ele vai, com o trabalho, ele vai produzir os meios para a sua subsistência. Ou seja, os meios que vão ajudar ele a viver. A sobreviver também, ok? Então, o trabalho, mais uma vez, é a forma que o ser humano tem de modificar o ambiente e satisfazer as suas necessidades humanas. E aí, quando a gente vem e fala dessas necessidades humanas, ele vai produzir meios para a sua subsistência, para sobreviver. E aí, a gente vem para os próximos, que seria matéria-prima e instrumento de produção. A matéria-prima é o componente inicial do que se transformará no produto final. Ou seja, qual seria a matéria-prima de um caderno? Papel? Qual seria a matéria-prima de uma blusa? E aí, depende, né, gente? A gente vai ter a lã, pode ter a lã, pode ter outro tipo de... Então, a matéria-prima seria o material, algo que vai dar início ao produto final. Certo? Imagine, por exemplo, uma linha de produção de pão francês, certo? Em uma grande padaria ou em um supermercado. Os ingredientes seriam trigo, fermento, sal, açúcar e água. São matéria-prima... São todos esses ingredientes que eu falei, são matéria-prima. E o pão feito é o produto final. Ou seja, o trigo, fermento, sal, açúcar e a água são a matéria-prima. Por quê? São os componentes iniciais que vão transformar o produto final. Ou seja, esses componentes juntos vão transformar e vão virar um pão. Ok? Acho que ficou claro aí. E aí, a gente tem os instrumentos de produção. Todo objeto utilizado na transformação da matéria-prima em um produto final. Aí, nos instrumentos, por exemplo, quando a gente vem aqui do pão, a gente vai falar do pão. Vamos voltar ao mesmo exemplo da matéria-prima, já que a gente já estava na matéria-prima. Ainda entendo em mente a feitura do pãozinho, o rolo de amassar e o forno são instrumentos de produção. São as ferramentas utilizadas para transformar os elementos básicos, certo? Que os elementos básicos, matéria-prima. E aí, a gente tem, depois transforma em pão. Ou seja, o instrumento de produção é aquilo, são os objetos utilizados para transformar a matéria-prima em produto final. E aí, quando a gente lembra do pãozinho lá da matéria-prima, a gente pode citar o rolo de amassar e o forno. Então, seriam instrumentos de produção. E aí, vamos continuar a nossa aula, nosso conteúdo. O conjunto formado pela matéria-prima e pelos instrumentos recebe o nome de meio de produção. E aí está a nossa resposta para a pergunta inicial. Ou seja, matéria-prima e instrumento de produção juntos, eles são os meios de produção. Já a soma dos três elementos, força de trabalho, matéria-prima e instrumento, dá-se os nomes de força produtiva. Então, vamos lá, vamos sintetizar. Matéria-prima mais instrumento de trabalho juntos, meio de produção. Quando a gente soma força de trabalho, matéria-prima e instrumento, forças produtivas. E aí, quando a gente fala força de trabalho, gente, de fato, por exemplo, professora, eu estou aqui dando uma aula, gravei, estou falando, tudo isso que eu estou fazendo aqui é força de trabalho. A pessoa que está lá fazendo um pãozinho, está amassando, está amassando a massa, está colocando lá o sal, o açúcar, o fermento, tudo isso é força de trabalho. São todas as nossas ações quando a gente está exercendo o nosso trabalho, ok? Então, vamos lá mais uma vez. Meios de produção são o que? A soma de que? Matéria-prima e instrumento. Forças produtivas, força de trabalho, matéria-prima e instrumento. Então, vamos lá. Mais uma vez, olha aqui, eu já havia explicado sobre força de trabalho, mas eu trouxe aqui para vocês, desculpa. Força produtiva, eu trouxe aqui para vocês a explicação mais sintética. Força produtiva é a energia física e mental empreendida pelo trabalhador no processo produtivo. Física, eu estou aqui falando, gesticulando, mental. Tudo que eu aprendi na faculdade, eu estou aqui explicando, dialogando com vocês. Todo o conteúdo, tudo que eu aprendi durante esses anos, seria a minha energia mental. O fato de eu ter chegado em casa, ter estudado, ter feito esses slides para vocês, tudo isso é energia mental. Energia física, eu estou aqui gesticulando, estou falando, sair de casa, vir para cá. Tudo isso é energia física, gente. Tudo isso, junto, seria a força produtiva. Certo? E aí, a energia mental e energia física que a gente tem também, força de trabalho. As relações de produção são aquelas estabelecidas entre o trabalhador e os proprietários do meio de produção. E aí, mais uma vez, a gente traz o que a gente falou no slide anterior. Que seriam o quê? As relações de trabalho, ou seja, aquela questão lá das lutas de classe. Que seriam o quê? Essa relação de trabalho seria a relação entre o trabalhador e o proprietário do meio de produção. Então, vamos lá. Vamos ler aqui, vamos destacar esse textinho aqui que tem na posteira de vocês. Essas relações podem ser de propriedade e de não propriedade. No caso do capitalismo e do socialismo, a diferença fundamental está na propriedade privada ou social dos meios de produção. Para ficar mais claro, no modelo capitalista, existe a propriedade privada. Ou seja, os indivíduos acumulam bens e patrimônios que são exclusivamente seus e de suas famílias. Ok? No modelo capitalista, nós temos a propriedade privada, que é seu. Os indivíduos vão acumulando com o tempo e aí eles são exclusivamente seus e de suas famílias. Contudo, conquistá-los e mantê-los pagando tributos ao Estado depende de cada um. Nas relações com outras forças produtivas. Ou seja, aí para você ter uma empresa e para conseguir manter essa empresa, aí já vai individual. É algo individual. Você tem que ir lá pagar os tributos, né? E aí você também tem que se relacionar com outras empresas. Enfim. Por exemplo, o empregado de uma indústria automobilística vende sua força de trabalho para o patrão. Então, vamos lá. Eu sou professora, ok? Fui lá, eu cheguei aqui e estou vendendo a minha força de trabalho. Ou seja, tudo aquilo que eu já havia explicado, né? Estou aqui dando aula, estou vendendo a minha força de trabalho para o patrão. O que remunera pelos seus serviços realizados. Estou aqui dando aula e posteriormente vou lá e vou ser remunerada pela aula e pela força de trabalho que eu estou exercendo aqui. Essa remuneração é que pode ou não se reverter em bens de consumo e patrimônios. E aí, o que eu recebo como professora pode ou não se reverter em bens de consumo e patrimônio. Eu posso ou não comprar um carro, eu posso ou não comprar uma casa, eu posso ou não comprar um celular novo. Entende? Então, aí, individualmente, vai ou não da pessoa, se ela quer ou não aumentar os seus bens. Enfim, tudo isso. Ok? Vamos continuar. E aí, eu trouxe para vocês um esqueminha que tem na sua apostila, ou seja, certo? Na página, vê aqui, na página 70, ok? 70, ele trouxe um esqueminha diferenciando entre capitalismo e socialismo. Vamos lá. O modo de produção vigente nos dias atuais, que é o capitalismo, e nós temos o socialismo, que foi algo proposto por Marx e Engels. Então, vamos lá. No capitalismo, nós temos terras, bancos e indústrias que são propriedade privada. Não sei se as indústrias são privadas. Cada um são de consumo e de propriedade de uma só pessoa ou de uma família. Já no socialismo, as indústrias e os bancos e as terras pertencem ao coletivo, pertence ao todo. A toda uma sociedade, a toda uma comunidade. Já no capitalismo, elas são privadas, pertencem apenas a uma pessoa ou a uma família, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. A economia é determinada pelo auto-empresariado, ou seja, a economia, ela é organizada pelas pessoas que detêm o poder, as pessoas que detêm as indústrias, que mandam nessas indústrias, os empresários, certo? Já no socialismo, essas decisões econômicas são tomadas democraticamente pelos trabalhadores, tendo como horizonte o bem comum. Ou seja, os trabalhadores, eles vão democraticamente decidir sobre essas questões econômicas, sempre pensando no bem comum, sempre pensando no coletivo. Vamos lá. Continuar. O estímulo à concorrência e ao consumo para gerar sempre mais eficiência com vistas ao lucro e ao acúmulo de riqueza. Ou seja, eles sempre vão estar estimulando a concorrência, sempre vão estar estimulando o consumo para que sempre isso gere lucro, sempre isso gere riqueza. Eles vão sempre pensar no acúmulo, ok? Já no socialismo, tudo é produzido por quem consome. Por isso, a qualidade dos bens e serviços é importante para todos. Então, aqui entra aquela ideia de, ah, comprei uma geladeira e dentro de um ano ela quebrou e não tenho mais como consertar essa geladeira. O que é que eu faço? Vai ter que comprar outra? Essa é a ideia do capitalismo. Ele sempre vai dar um jeito de que você sempre esteja consumindo, sempre esteja comprando, porque é isso que gera lucro, é isso que vai aumentar o dinheiro deles. Já no socialismo, essa não é a ideia. Essa é a ideia, a ideia de que a qualidade dos bens e dos serviços tem que ser boa para que... porque todo mundo vai usar, ok? Então, vamos lá. Existem grandes desigualdades sociais e as elites gozam de privilégios e melhores serviços. No capitalismo, a desigualdade social é enorme, gente. É enorme. E sempre quem tem mais poder economicamente é quem tem os privilégios e melhores condições de vida. Já no socialismo, não existe elite, não existe quem seja melhor, quem tem mais dinheiro, não. É sempre igual. É igualdade. O que pensa o socialismo é uma igualdade. De modo que as desigualdades sociais são pequenas. Ou seja, quase não existe desigualdade social no socialismo. E, por fim, ajusta-se tanto em democracias quanto em formas de governo autoritário. Então, no capitalismo, a gente pode encontrar tanto democracias quanto governos autoritários. E isso a gente vai ver durante a história toda. Já no socialismo, é ampla liberdade e democracia para os trabalhadores. Aqui, o foco principal sempre são os trabalhadores. Sempre vão ser eles, por conta da sua força de trabalho, por serem eles a movimentar a economia, eles vão ser sempre um dos principais e responsáveis pelas decisões e tomadas no governo socialista. Vamos lá. Agora, nós vamos conhecer... Lembra que eu falei que existem outros modos de produção? Que existem vários modos de produção? Então, nós vamos conhecer agora esses vários modos de produção. A posteira de vocês trouxe, certo? Trouxe... Vamos lá. Um, dois, três, quatro modos de produção. Ok? Vamos lá. Quatro modos de produção. Vou falar dos quatro modos de produção. Vamos lá. Primeiro modo de produção que eles trouxeram é o comunal. Ok? Tem nada a ver com Harry Potter. Né? Ah, Corvinal, comunal. Não tem nada a ver, viu gente? Olha a piadinha, né? Foi ótimo essa minha piada. Enfim. No modo de produção comunal, trabalha cooperativo. Ou seja, todo mundo se ajuda. A terra é o principal meio de produção, os frutos do trabalho são coletivos e as relações de produção baseiam-se em laços de solidariedade. Não existe a ideia de propriedade privada dos meios de produção. Portanto, não há dono da matéria-prima ou dos instrumentos de produção. É tudo coletivo, todo mundo usa, todo mundo. Não existe dono, sempre pensando no coletivo. Essa caracterização permite inferir que não há necessidade de mecanismos de controle e sanção por parte de um Estado. Ou seja, a própria existência de um Estado é desnecessária. Por quê? Todo mundo vive no coletivo, não existe conflitos e todo mundo pensa na cooperatividade. Esse modo de produção caracteriza as primeiras formas de organização humana. Como exemplo, é possível citar as primeiras sociedades quando o homem deixou de ser caçador e coletou e passou a cultivar. Atualmente, algumas sociedades indígenas ainda funcionam assim, bem como certas comunidades descritas como alternativas. Ou seja, quando a gente pensa de modo de produção comunal, a primeira coisa que a gente pode citar como exemplo são as sociedades indígenas. Nas sociedades indígenas não existe propriedade privada, tudo é de todos, não existe meio de produção, desculpa, não existe matéria-prima, não existe instrumento de produção individual. Tudo é dividido, cada um usa o seu, mas também divide o seu. Não existe essa ideia do meio, da posse. É de todo mundo, é o coletivo, é o trabalho cooperativo. Vamos para o próximo, o modo de produção escravista. No modo de produção escravista, os meios de produção pertencem a um senhor, certo? Ou seja, quando a gente fala de meio de produção, a gente fala do quê? Instrumento de trabalho, a gente fala lá da matéria-prima, então tudo isso pertence a um ser humano só. O mesmo que é dono dos produtos de trabalho, certo? O senhor tanto detém os meios de produção, como também detém o produto do trabalho. O trabalhador escravo é tido como instrumento de produção, ou seja, que o escravo não é tido nem como pessoa, ele é tido como instrumento. Ele é comparado aqui, nesse modo de produção, ao rolo de amassar o pão. Certo? Triste, né? Infelizmente. E também é propriedade do senhor, ou seja, além dele ser um instrumento de produção, ele ainda é propriedade do senhor, que exerce um rígido controle sobre suas posses e também não tem liberdade, certo? Aqui o escravo, ele é praticamente tudo, certo? Ele não tem liberdade, ele tem que trabalhar, às vezes, em condições de violência. Enfim, o modo de produção escravista é bem complicado, o que não deveria de fato existir, né? Mas, apesar da abolição da escravatura e todas as questões, ainda existe o trabalho escravo, certo? Que ele não chega a ser como antigamente, mas ele tem algumas características ainda do modo de produção. Bom, recomendo vocês pesquisarem também um pouco mais sobre a questão do trabalho escravo atualmente, que é muito interessante. E agora a gente tem o modo de produção asiático. Vamos lá. No modo de produção asiático, os meios de produção e a força de trabalho pertenciam ao Estado, que se concretizava na figura de um imperador, associado a poderes divinos. Esse modo de produção caracterizou sociedades como as Índias, do Egito e pré-colombianas na América, os Incas, Maias e Astecas. Então, vamos lá. Eram sociedades fechadas, subordinadas a um Estado forte, com uma burocracia eficiente e controlava a produção, privilegiando grupos de sacerdotes, nobres e guerreiros, que gozavam do que era produzido sem ter participado do processo de produção, o que explica a necessidade de um Estado controlador. Então, aqui, gente, nós tínhamos pessoas, e aí a gente bota aqui a figura do imperador, dos sacerdotes, que controlavam todo esse processo de produção, por isso a necessidade de um Estado controlador, porque era algo bem, bem rígido, certo? E aí a gente cita aqui a Índia, o Egito e as sociedades pré-colombianas da América, como os Incas, Maias e Astecas. E aí nós temos o modo de produção feudal, que seria o último modo que a apostila de vocês trouxe aqui pra gente nessa aula. No modo de produção feudal, a terra era propriedade privada. Mais uma vez aqui, ó, existe uma pessoa que é dona de tudo e pertencia a um senhor chamado senhor feudal. Então, a propriedade, a terra era dona do senhor. O trabalho agrícola era realizado pelos servos que usufruíam da terra para produzir, estando submetidos a um regime de impostos. Ou seja, o trabalhador, ele era o servo, ele iria usufruir da terra, mas ele teria que pagar impostos. Os servos eram ligados à terra, não sendo propriedade do senhor, embora estivessem em condição de inferioridade. Os senhores feudais atuavam como administradores, governantes e juízes de suas terras. Ou seja, o senhor feudal, ele administrava, ele mandava nas suas terras, ok? Também nos servos, caracterizando a descentralização do poder. Ou seja, nessa época aqui, a gente tinha também a questão das monarquias. Só que como era uma terra de propriedade privada, o monarca, ele não tinha direito e não tinha como mandar nessas terras. Então, quem mandava nessas terras eram os senhores feudais, ok? Porque era uma propriedade privada, era do senhor feudal. Então, ele quem mandava. Esse modo de produção foi predominante na Europa entre os séculos VIII e século XVI. Estendendo-se até o século XIX, quando foi aos poucos substituído pelo capitalismo. Então, lá no finalzinho do século XIX, iniciou a ideia de capitalismo e aí o sistema feudal, essa ideia de... Ainda existe a ideia de propriedade privada, mas a ideia lá dos servos e tudo mais, ela deu por fim, né? Então, vamos lá. Vamos para o socialismo. Vamos conhecer um pouco mais sobre o socialismo. E aí, depois, para finalizar, gente, eu quero voltar aqui na atividade 1, que é muito interessante e muito importante para a gente completar esse quadrinho aqui, ok? Pronto. Vamos lá. Socialismo. O trabalho para os trabalhadores. Vamos iniciar aqui com a ideia do que é o trabalho. O que significa essa palavra trabalho? O trabalho é uma palavra que possui muitos significados, né? Durante o tempo, várias pessoas foram tentar sintetizar, tentar explicar o que seria o trabalho. Então, vamos ver aqui o que é que a postilha de vocês traz sobre o significado de trabalho, que a gente já havia falado no início da aula. O trabalho, força produtiva, energia que as pessoas empregam para realizar seus ofícios. Simples. Trabalho é a força, a energia, o que eu gasto para fazer um determinado ofício. Segundo Marx e Engels, a produção seria a atividade de produzir algo. Aqui a gente vai pensar não só na questão manual, não só na produção de uma garrafa, produção de uma caneta, mas também os outros tipos de trabalho. No sistema capitalista, a força de trabalho é a energia empregada pelos trabalhadores para desempenhar suas tarefas. Certo? De modo que o empenho empregado em determinada tarefa e o vínculo estabelecido entre o trabalhador e seu ofício ocorram em função da tarefa realizada e não em função da remuneração estabelecida. Ok? Então, a relação e o vínculo aqui entre o trabalhador e o empregado num sistema capitalista, ela não se dá pela questão da remuneração, mas pela função do trabalho, da tarefa realizada. Já no modo de produção socialista, como foi idealizado por Marx, a economia é planificada, ou seja, o Estado interfere na economia. Lembra lá dos trabalhadores? O Estado, quando a gente fala em Estado, em Marx, a gente fala em trabalhadores. Lembra? Quando a gente fez aquela tabelinha lá, onde os trabalhadores que iriam ditar as regras, eles iriam fazer as ideias de economia com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais. Então, os trabalhadores, eles iriam se reunir e seriam essa ideia de Estado para que não houvesse desigualdade social. Oferecendo a todos os cidadãos uma distribuição igualitária das riquezas. Ou seja, na hora de dividir o que foi produzido, a distribuição seria igualitária. Dessa forma, todos os valores produzidos pelo trabalho são repassados para todos os trabalhadores por intermédio do Estado, que serve para organizar as forças produtivas a fim de beneficiar a todos com os itens básicos de substância, como alimentação, moradia, transporte, investimento, educação, saúde e cultura. Então, gente, no modo de produção socialista, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de tudo que eles produzem aqui, a divisão vai ser igualitária. A fim de quê? De beneficiar todo com os itens básicos. Quais são os itens básicos na subsistência de um ser humano? A alimentação. Todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa de uma casa, transporte, investimento, educação, saúde e cultura. Então, o Estado aqui, eles iriam intervir na questão da economia, para que quando fosse ocorrer a distribuição do que foi produzido, essa distribuição fosse feita de forma igualitária, onde todo mundo fosse receber, para que todo mundo tivesse condição de sustentar os seus itens básicos. E aqui a gente finaliza essa ideia de meio de produção capitalista e meio de produção socialista. Então, a gente pode pensar aqui, reforçando e sintetizando, quando a gente pensa em modo de produção capitalista, a gente pensa em algo mais individual, onde quem se beneficia são os donos dos meios de produção, e quando a gente pensa em modo de produção socialista, a gente pensa em algo igualitário, a gente pensa na divisão igualitária dos bens que são produzidos. Então, antes de finalizar a aula, a gente vai ali na atividade 1, que é organizando os dados, nós vamos aqui, em conjunto, completar essa tabelinha, que é muito interessante. Vamos lá. Ele pede para você definir e dar exemplos, ok? O que é bens de produção? O que são bens? São elementos escolhidos da natureza ou transformados a partir dela, que vão satisfazer as necessidades humanas. E aí os exemplos, a gente pode citar os alimentos, que podem ser frutas, pão, enfim. Vamos para o próximo. Serviços, atividades econômicas que não estão relacionadas diretamente à produção de bens. Consulta de um médico, de um advogado. Trabalho, atividade que resultem bens e serviços, combinação de atividades manuais e intelectuais. Lembra que eu falei que não é só manual? E aí a gente pode citar como o padeiro que amassa o pão, o advogado que averigua processos em fórum. Vamos lá. Matéria-prima, componente inicial que se transformará no produto final. E aí a gente tem o quê? Os ingredientes de uma receita. Instrumento de produção. Objetos utilizados na transformação da matéria-prima em produto final. E aí a gente tem o quê? Um forno que transforma barro em um vaso, máquinas e ferramentas diversas. Meios de produção. Soma da matéria-prima e dos instrumentos de produção. E aí a gente tem como exemplo uma fábrica de papel. Forças produtivas. Soma do trabalho da matéria-prima e dos instrumentos de produção. Exemplo. A atividade do padeiro de amassar o pão. E a gente tem o trabalho que é feito de farinha, farinha é matéria-prima e depois é posto no forno, instrumento de produção no forno. E por último, a gente tem o modo de produção, que é a maneira pela qual a sociedade produz, utiliza e distribui seus bens e serviços. E aí como exemplo do modo de produção, nós temos o modo de produção comunal, escravista, asiático, feudal, capitalista e socialista. São todos aqueles modos que a gente dialogou na aula de hoje. Então, eu também recomendo vocês tentarem fazer o desafio da página 79, certo? Que é uma questãozinha muito interessante. Vocês vão fazer. Próxima aula eu trago a resposta. Ok? No próximo vídeo, na próxima aula eu vou trazer aqui a resposta. que eu vou deixar vocês pensarem. E na próxima aula eu trago a explicação desse desafio que está na página 79. Então, gente, um desafiozinho aí que eu deixei para vocês pensarem sobre. Ok? Então, reforçando mais uma vez, no final de todo o vídeo e toda a aula, leiam o conteúdo, leiam sua apostila, pesquisem um pouco mais fora da apostila, assistam as videoaulas, leiam os slides com bem, com muita atenção, que vai dar tudo certo no final, ok? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho